Você já recebeu dinheiro pra não colocar alguma matéria no ar? Não, a gente já ganhou dinheiro pra tirar. Pra tirar? Pra tirar. Muito dinheiro? Não. Muito dinheiro não. E você tiraria? Depende. Já tirou? Já tiramos. Já tiramos. Mas também há muito folclore nisso. Porque cria-se uma ideia de que se você liga pro Fuxi que pede pra tirar e paga o valor que for, a gente tira. Mas não é bem assim. Tem um valor específico? Não, não é que tem um valor específico. Aqui a gente não... Primeiro que a gente não fala com todo mundo. A gente é muito seletivo em relação a isso. Porque tem que ter muito cuidado. Não daria pra estar no tamanho que o Fuxi que está hoje se a gente estivesse conversando com todo mundo. Tem que ser muito seletivo. Porque aí tem muita pegadinha. Tem cara que quer só gravar uma conversa pra depois queimar lá na frente, como já aconteceu. Muitas mentiras que saem por aí. Bicho, se você me perguntar, eu tô aqui pra responder. Por exemplo. E aí há situações em que os caras se passam pela gente pra ganhar dinheiro de outras pessoas. Vou dar um exemplo. Há uns dois anos atrás, teve um advogado que nos ligou. Ligou pra mim, propriamente dito. E aí eles diziam que se representavam um outro pastor. Esse outro pastor, dois anos antes, a gente tinha publicado a matéria dele. Não era adultério, não era pecado. Era uma matéria normal. Uma matéria simples. Não era escândalo. Só que mudou o cenário e o pastor não estava mais confortável com essa matéria no Fuxico. Queria, porque eu precisava falar, fulano de tal, essa matéria aparecia no Fuxico. Entendeu? Não era escândalo. E já tinha dois anos. A gente não ganhava dinheiro nenhum com essa matéria mais. Ninguém nem acessava. E esse advogado falou, ele quer ver como é que pode fazer pra ter essa matéria, tal, tal, tal. Porque é uma coisa que tá prejudicando ele, aquela coisa toda. Deixa eu ver que matéria é. Ele mandou, li. Aí liguei pro meu advogado. Se você quiser, pode fazer um contrato, fazer algum acordo lá. E você fala que vai atirar e assina. Bora ver. O cara perguntou quanto era. Eu cobrei dois mil reais pra tirar a matéria. Dois mil. Isso há quanto tempo, mais ou menos? Há dois anos. Tá. Porque aí pra gente, beleza. Não, tudo certo. Ele vai tirar. Tudo bem. Manda o Pix. Aí eu mandei o Pix, o cara depositou. Aí, quando eu vou tirar a matéria, isso assim, em segundos. Quando eu vou tirar a matéria, o meu telefone toca. É um número desconhecido. Ficou ligando duzentas vezes. Eu não fiz quem é esse cara. Aí eu atendi. Era o tal pastor. Que tava. Falei, filho, tudo bem? Que se apresentou. Falei, tudo bom, pastor. Meu filho, é o seguinte. Eu tô querendo ver a possibilidade de a gente desfazer o negócio. Porque eu falei com o advogado falando e tal. Ele conversou comigo. Falou do valor que vocês cobraram. Eu já mandei a parte que ele pediu. E aí, fiquei de fazer o restante com os cheques. Pra o mês que vem. E ele disse que vocês aceitavam o cheque e tudo mais. Eu falei, mas que cheque, pastor? Não, os vinte mil do cheque que ficou faltando. Vinte mil? Não foi trinta? Já mandei dez. Meu Deus do céu. Falta vinte. Só que, meu filho, Deus, dessa forma. Eu me arrepio. Deus tá me incomodando aqui, cara. Eu tô com uma obra pra construir, um muro aqui atrás da igreja. E Deus tá me incomodando que isso não tá certo. Como é que eu vou tirar o dinheiro da igreja pra tirar essa matéria? Aí, você pode devolver esse dinheiro, por favor. E a gente desfazer o negócio. Deixar a matéria lá. Não vai me atrapalhar em nada. Aí, eu... Como é que isso? Aí, contei pro pastor o que tava acontecendo. Meu filho, ele acabou de sair daqui. Eu fiz o dinheiro pra ele vir aqui. Disse que ele queria cinquenta. O advogado pediu cinquenta. O partido disse que não tinha como pagar. Só tinha como pagar trinta. Deu dez ao cara. E os vinte ia ser no final do mês, em dois cheques de dez. O partido ia mandar pra ele. Aí, o que que eu fiz? Liguei pro advogado. Contei o que tava acontecendo. Estornei o Pix dele. Mandei de volta o Pix. E aí, depois aconteceu que ele foi até demitido. Ele trabalhava numa outra grande igreja. Eu contei também. Fiz questão de entrar em contato com essa outra grande igreja. Contar a história. O cara foi demitido. Trinta mil, velho. Ele ia pagar dois pra gente. Quer dizer, coisas como essas acontecem o tempo inteiro. Então, era algo muito grave, né? Não era grave. Não era grave. O advogado que foi o malandro. O advogado, ele vai. Ele pinta o terror, cara. Ah, e se você não pagar, eles vão colocar outro. Eles estão dizendo que tem uma coisa sua lá. Que se você não pagar, eles vão colocar. Acontece isso.